Música 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 Agora eu bora pra praia Vamos lá Com esse carro A gente tá na praia Vambora Vambora pra praia Só curtição hoje, hein? Demorou, demorou, vamos lá. Não pode esperar a gente não, cara. Vamos ver a curtição hoje. Aproveitar esse dia bonito, tô afim de fudendo. Desculpa não ter som, mas a gente pode cantar uma música aí, né? Vamos lá, vamos lá. Veja a hora de chegar nessa praia. Demorou demais, não é não? Vamos lá. Tchau.